Santos, minha autoestima está afundada, cada vez que eu me olho inteiramente no espelho eu choro, choro muito, digo pra mim mesma que sou feia, sou um lixo, se vejo fotos de mulheres bonitas eu penso, o que sou eu na frente dessas mulheres que são lindas, tem um corpo lindo, rosto, o que meu namorado vê em mim, se há tantas mulheres e meninas lindas, me acho completamente insuficiente, eu não me amo, sou um lixo, sou um peso, incapaz de fazer os meus sonhos virar realidade, não sei mais o que fazer, não sei nem por on, nem sei porque estou falando isso aqui, se ninguém entende mesmo, ninguém vai me ajudar, mas estou apenas desabafando, nunca desabafei isso com ninguém, só fico na minha mesmo, sofrendo, é muito ruim você se sentir feia, não ter amor próprio, não gostar do seu corpo, agradeço a Deus pela minha saúde, mas mesmo assim é difícil me amar, Sara, se você não usar essa força que você teve aqui agora, de compartilhar esse desabafo gigante, pra usar essa força pra mudar a sua vida, você vai se afundar na tristeza, e quando você manda essa mensagem pra mim, se abrindo desse jeito, eu tenho certeza certeza que dentro de você tem fome pela vida, eu tenho certeza que dentro de você tem uma mulher desesperada por amar e ser amada, não só porque tem um namorado, e que bom que você tem um namorado, que bom que ele está com você, mesmo você se sabotando desse jeito, que bom que você está vivendo a sua vida, e aproveitando aqui pra desabafar, eu vou te dizer algo muito importante, muito importante, a mudança começa por você, a mudança começa por você, para de dizer palavras depreciativas, olha como você se deprecia, eu sou feia, eu sou um lixo, sou insuficiente, eu sou um peso, primeira e única coisa que eu vou te dizer, pare de se autodepreciar, inclusive ontem eu estava montando aula 1 do workshop autoestima e relacionamento, e é exatamente isso que eu falo no primeiro vídeo, e no segundo também, outra coisa que você faz que está te sabotando, é você se comparar a outras pessoas, não se compare a outras pessoas, se compare a você mesmo. Legendas por TIAGO ANDERSON